Sabe, muitas vezes não entendemos o porquê das portas estarem fechadas em nossas vidas. Sendo que oramos, jejuamos, temos momentos com Deus e mesmo assim parece que nada muda. Parece que realmente as coisas não querem acontecer. Mas eu te dou um conselho. Creia. Deus tem um propósito maior em todas as coisas. Muitas vezes. Deus não está bloqueando a porta não, mas sim te protegendo. Você pode não entender o tempo dele, mas você pode confiar em sua fidelidade. Você entenderá que as portas fechadas não significam que os sonhos estão interrompidos, mas simplesmente que os planos de Deus são melhores que os seus. Sempre são. Sabe, minha gente, quando falamos de portas abertas. Logo pensamos em um caminho fácil, o rumo ao sucesso, onde tudo dá certo e não há obstáculos. Mas não é bem assim. Ao lermos a Bíblia, percebemos que antes das portas se abrirem, homens estavam sofrendo lutas e perseguições. Assim como talvez você está, estavam presos, sem saída. Porém, como estavam obedecendo a Deus e não abandonaram a fé, Deus agia sempre na hora certa e o milagre acontecia. Por isso, não desanime. Até mesmo, não te entristeça por isso. As lutas podem estar grandes. As marés contra você, talvez podem ter montanhas em sua frente hoje. Mas continue crendo, firme na presença de Deus e nunca pare de adorá-lo. Ele é fiel, sim, e fará o que for preciso para que os seus planos se cumpram em sua vida e na vida dos seus. Ele honrará você na hora certa. Há um versículo muito lindo na Bíblia, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 45, 2 e 3, que diz o seguinte, Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrores de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É lindo esse versículo, né? Então, minha gente, confie, não desanime. Às vezes, o não de Deus, as coisas não acontecem, é porque não é o momento certo ainda. Creia que Deus vai te honrar muito em breve. E você verá os milagres de Deus se materializar em todos eles, em sua vida. Amém? Segunda palavra. Minha gente, muitas crises de ansiedade vêm de situações que ainda nem vivemos e, quem sabe, nem viveremos, nem acontecerá. Você já reparou isso? Muitas vezes, quando colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, vem milhões de pensamentos na mente. E a maioria são criações do nosso subconsciente que, talvez, nunca irá se materializar. Escute essa mensagem do final. Sabe, nós temos tanta pressa em tudo na vida. Tanta pressa de viver as coisas que, às vezes, acabamos colocando a carroça na frente dos bois. Já ouviu esse ditado? O que nós precisamos mesmo é deixar o tempo passar e as coisas acontecerem no seu ciclo natural. E entendermos também que nós precisamos dar uma folguinha para a nossa mente, que é inquieta demais. Precisamos viver mais o hoje e acreditar que, no final de tudo, as coisas sempre se ajeitam. Tudo dá certo. Hoje, Jesus te convida a lançar sobre ele toda essa ansiedade que você vive e fechar todas as janelinhas, as brechas que estão gerando dentro de você inquietude, preocupação, estresse. Faça uma autoanálise. Olha, isso que eu estou sentindo, pensando, está me fazendo bem? Parece que está mais tumultuando os seus pensamentos, né? Você vai ficar melhor pensando dessa forma? Geralmente, minha gente, o ansioso é dependente de remédios, geralmente também ansiedade, faz nascer doenças que não tínhamos. Agora, será que já não está na hora de acreditar na palavra de Jesus a ponto de entregar a ele todas as preocupações, os estresse, os problemas, tudo que talvez aflige a sua alma? Eu sei que nem sempre as coisas não vão como a gente espera, claro. Eu sei também que às vezes nós não podemos mudar as coisas, mas encarar a vida de uma forma mais positiva, minha gente, vai nos fazer melhor. Chega de ser pessimista, viver angustiado, sabe? angustiada, criando dentro de nós, às vezes, os nossos próprios monstros, né? Os nossos próprios fantasmas. Às vezes deixamos a graça do presente passar de nossas vidas, esperando também um futuro que nem acontecerá. Eu repito, hoje Jesus te convida para você lançar sobre ele toda a sua preocupação, toda essa ansiedade. Não é fácil, mas dentro de você existe essa semente da fé que está sendo gerada agora através desta palavra, que pode gerar grandes mudanças em sua vida. Se você crer, tudo o que aconteceu de desagradável era para ter acontecido. E compreenda que no final tudo sempre, sempre, no final a conta fecha. E aí Obrigado.